Bem, nós vamos fazer então a apresentação da proposta do Bradesco com relação à Previdência Privada e a repercussão disso no Imposto de Renda. Essa palestra está sendo transmitida pelo site da Amaers e será também gravada e disponibilizada no site. Então, a transmissão ao vivo e no site e a disponibilização depois para os colegas que quiserem assistir. Então, eu passo a palavra ao João, que é o representante do Bradesco Vida e Previdência. Bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença dos senhores. O que nós trouxemos a vocês é apenas uma palestra, é mais um bate-papo. Nós viemos mostrar aqui como é que funciona hoje o Banco Bradesco e a Bradesco Vida e Previdência, o que são essas duas instituições mediante a Previdência Privada no país, o que ela representa. Então, fique à vontade para dar uma pausa, para perguntar. A intenção aqui é mais realmente um bate-papo para tirar dúvidas e orientá-los no que for melhor possível. Ok? Bem, na agenda, nós trouxemos alguns pontos que achamos importantes, como o mercado de Previdência complementar, o quebra descovida e Previdência, um pouco sobre PGBL e VGBL, as opções de investimento, uma tela que eu trouxe também sobre o retorno acumulado e o planejamento tributário, juntamente com o sucessório e a proteção patrimonial. É praticamente uma tela por top, para vocês verem como é que funciona. Bem, atualmente, no mercado de Previdência complementar aberta, a Bradesco Vida e Previdência representa 34% da carteira de investimentos, hoje a nível nacional, seguido pelo Itaú Uniban, com 24%, Banco do Brasil, 19% e as demais instituições financeiras, em torno de 7% a 3%. Temos hoje a maior fatia do mercado também, na receita líquida, na arrecadação de plano de Previdência. Somos uma instituição que estamos no mercado desde 1981, então nós somos hoje, no mercado de Previdência complementar aberta, a instituição pioneira do país. Esse é um dos motivos de termos a maior fatia também do mercado. A Bradesco Seguros e Previdência. Bem, a Bradesco Seguros e Previdência, ela é uma seguradora, nós denominamos na área nossa como uma hold, e dentro dela existe praticamente quatro empresas. Bradesco Alta Rie, que cuida exclusivamente de seguros de automóveis, Bradesco Saúde, que cuida exclusivamente da área de saúde, plano de saúde, Bradesco Capitalização e a Bradesco Vida e Previdência. Eu fiz questão de trazer para vocês esse organograma, para explicar para vocês que hoje, dentro do Banco Bradesco, existe uma diferença da Organização Bradesco nas demais instituições. Hoje a Organização Bradesco, nós dentro da instituição dizemos que é uma moeda de duas faces, de um lado banco, de outro lado seguradora. É uma seguradora muito bem distribuída, muito bem separada. Cada um desses segmentos possui superintendências separadas por todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, na Bradesco Vida e Previdência, são seis superintendências. Eu atuo como superintendente de uma delas. E temos também uma superintendência de planos corporativos. Na área hoje, a Bradesco Vida e Previdência, ela trabalha com seguro de vida, são mais de 23 milhões de segurados, mais de 102 mil empresas seguradas e mais de 1,8 bi em prêmios, ou seja, o que captamos também de arrecadação. E mais de 3,6 bilhões administrados na carteira de investimento. Na área de Previdência, hoje, nós temos mais de 2 milhões e 200 mil participantes. Mais de 45 mil empresas conveniadas. Mais de 100 bilhões administrados na carteira de investimento. Mais de 94,2 bilhões de reservas técnicas. E mais de 5,55 bilhões de patrimônio líquido. Esse aí é o tamanho da nossa empresa, hoje, dentro do grupo segurador da Bradesco Seguros e Previdência. São dados de junho de 2012. O que eu trouxe para vocês foi também alguma coisa sobre PGBL e sobre VGBL. Qual é a diferença? Mas eu trouxe também a explicação de uma forma mais lúdica, um pouco mais simples do que eu ficar apresentando números e mostrando a diferença, aquela coisa toda. Nós temos um filme, um pequeno filme institucional, que já está disponível na internet também, que mostra de uma forma bem simples, qual que é a diferença do PGBL e do VGBL. A gente lê muito sobre isso, escuta falar sobre isso, qual é melhor, qual que é pior, qual que é a diferença, qual que serve para mim, o que eu posso fazer, enfim. Então, eu trouxe um desses vídeos para poder esplanar os senhores, tá? O som aqui está ok, amigo? Tá? Bom. Hoje eu vou contar a história dos irmãos PGBL e VGBL. O X dá questão na Previdência Privada, ou Entendendo o PGBL e o VGBL. PGBL ficou muito feliz com a chegada do seu irmão mais novo, o VGBL. Mas logo depois que o caçula nasceu, alguém colocou um X entre os dois. E é assim que eles aparecem em sites, jornais e colunas pelo país afora, sempre com esse X no meio. Isso é uma denúncia. Os irmãos carro-chefe da Previdência Privada estão sendo vítimas de preconceito. Sim, porque as pessoas não entendem quem eles são, ou não colocariam o X da incompreensão entre eles. O PGBL, ou Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, são diferentes sim, é verdade. Mas ser diferente deixou de ser um problema lá nos anos 70, e os dois irmãos podem ser complementares. Vou te explicar como. Com o PGBL, você paga menos imposto agora, e acumula renda para o futuro. Porque ele pode ser deduzido, diminuindo sua base de cálculo do imposto. O que faz dele um forte aliado para você ter menos impostos no presente, com mais renda no futuro. Já o VGBL é ideal para quem faz declaração simplificada, para autônomos, por exemplo. Porque não tem dedução no seu imposto. Mas a vantagem está lá no momento do resgate. O imposto incide apenas sobre os rendimentos. Por isso, os dois podem ser complementares se você gastar mais de 12% do seu rendimento com previdência privada, aplicando até 12% no PGBL, e o que ultrapassar essa cota no VGBL, complementando sua renda no futuro. Nada impede que você tenha os dois. Então, esse X entre os dois não tem cabimento, e deve ser imediatamente substituído por um carinhoso e sincero E.O. E assim, os irmãos carro-chefe da Previdência Privada serão felizes novamente, unidos na luta por um futuro mais tranquilo para todos nós. Olha, para entender melhor essa sopa de letrinhas, acesse o site bradescoprevidência.com.br ou instale o aplicativo Seu Futuro e Seu iPhone para simular um plano ideal para você. Uma forma bem lúdica, né? Mas que dá para entender a diferença tanto do PGBL quanto do VGBL. Está certo? Essa é uma apresentação que nós utilizamos também, doutor, na Procuradoria-Geral do Estado. São praticamente nos mesmos moldes, mas de forma bem simples. E dá para vocês entenderem qual é a diferença. Porque nós temos clientes hoje que ultrapassam a contribuição do PGBL sem aproveitar a isenção fiscal. Ou então, utilizam, poderia ter um fôlego fiscal um pouco mais para usar como dedução do imposto de renda e não está usando. Às vezes, por falta de conhecimento, por falta de orientação até de um contador ou alguém que possa ajudar. Bem, opções de investimento. Hoje, dentro da carteira de tanto de PGBL como VGBL, nós temos opção de investimento com 100% de renda fixa, 85% de renda fixa com 15% de renda variável. Esse já é um fundo composto. Ele é um fundo levemente lastreado em ações. Tem uma renda variável. Esse outro já é 70% em renda fixa e 30% em renda variável. 60% em renda fixa e 40% em renda variável. 51% em renda fixa e 49% em renda variável. Esses são os fundos de investimento hoje que nós temos na carteira de previdência, tanto na área de PGBL quanto na área do VGBL. Retorno acumulado. Infelizmente, não vai dar para enxergar aqui. Eu trouxe para vocês darem uma olhada. Mas, como o mesmo doutor disse que vai estar disponível a apresentação no site, vocês podem conferir. Nós temos hoje dois tipos de fundo que orientamos aos senhores a trabalhar no caso do PGBL. que nós chamamos que é o PGBL ativo. Aqui estão os detalhes dos números, que infelizmente não dá para ler aqui. Mas, ele mostra hoje que, no ano de 2012, é um fundo que deu 116,42% do CDI. Nos últimos 12 meses, deu 113,43%. Então, a rentabilidade dele é atrativa em relação aos demais fundos de investimento. Estou usando o CDI como parâmetro. O mercado financeiro hoje usa o CDI como parâmetro para poder fazer esse benchmark. Esse primeiro gráfico, ele mostra o patrimônio líquido desde 2009, o tanto que ele vem crescendo. Esse fundo aqui, nós temos hoje mais de 6 bilhões de reais dentro dele. Então, essa curva azul mostra, desde o começo de 2009 até o final de 2012, a evolução do patrimônio. Ou seja, a entrada de recursos dentro desse fundo. E já o gráfico de lá, que dá para ver muito pouco, tem uma linha verde e uma linha azul. A linha verde é a linha do CDI, que está levemente mais abaixo. E a linha azul é a linha do fundo. Então, todos esses comparativos vão estar disponíveis para os senhores. Mas, mesmo caso os senhores precisem de algum comparativo com relação a outro fundo, de qualquer instituição, até mesmo dos nossos, a gente está à disposição para esclarecer. Olha, eu tenho um fundo de investimento assim, que eu queria que você montasse um comparativo para mim nos últimos dois anos. Na última semana, no último mês, a gente desenha para vocês o que vocês quiserem para poder fazer esse comparativo de ganho. Temos ferramentas para isso. Bem, existe um outro fundo também, que foi novidade para nós, inclusive, eu coloquei, isso não estava na apresentação anterior, que nós fizemos na instituição, que é o IMA-B. O IMA-B, esse IMA-I significa índice de mercado da Anguima. Está certo? E a letra B significa que esse fundo hoje, ele está obedecendo aí, ele está lastreado à nota do Tesouro Nacional Série B. O que que iria ser isso, gente? São títulos do governo prefixados, que nós temos em mãos, e também com IPCA. Está certo? E vocês sabem hoje que tudo que rende IPCA ou rende GPM tem uma rentabilidade muito legal. Esse fundo, ele está rendendo no ano em torno de 24,65%. Ok? Ele é um fundo, ele é um fundo novo, tanto que essa apresentação chegou para mim, essa tela chegou para mim na sexta-feira. Então, eu acredito que vocês estão sendo o primeiro a verificar esse fundo. Um cliente me perguntou esses dias, poxa vida, o fundo está chegando com uma rentabilidade ao ano de 24%. Nada no mercado financeiro rende isso. Um exemplo. Na realidade, não é mágica. Como é nota técnica do Tesouro Nacional, como é um título prefixado, e o IPCA também está no... Tudo bem? O IPCA também já está no índice legal, está na rentabilidade legal, a gente consegue esse rendimento. É promessa de rentabilidade futura? Não. Nenhum fundo de investimento, por mais otimistas que sejamos, vamos prometer uma rentabilidade futura de 24%. Pode dar 20? Pode dar 18? Pode dar 12? Pode. Mas o histórico dele, nos últimos 24 meses, foi 24%. Nos últimos 12 meses, desculpa, gente, o histórico do ano dele deu 24%, nos últimos 12 meses, ele deu 27,36%, e nos últimos 24 meses, ele deu 47,27%. No mês de outubro de 2012, ele fechou com 4,18%. Ok? Aqui mostra a volatilidade dele, em relação também ao patrimônio líquido, à evolução, e aqui também, essa curva verde aqui é o CDI, e essa curva azul aqui é o fundo de investimento. Vocês percebem aqui no fundo anterior, que a linha é um pouco mais uniforme, e aqui ela tem essas variações. Ok? Tudo isso com detalhe, nós temos hoje nas agências do Bradesco, inclusive aqui no TJ, um consultor especialista para atendê-los. A Bradesco Vida e Previdência, ela é a única instituição hoje do Brasil, que tem a estrutura separada do banco. Então, nós temos hoje uma instituição que cuida exclusivamente desses tipos de fundo. Ou seja, nós temos consultores, supervisores e superintendentes para atender aos senhores, no que for possível, para gerir qualquer dúvida dos senhores em relação ao fundo de investimento que o senhor tem, que os senhores têm, ou que venham a ter com a gente. Bem, planejamento tributário. As contribuições efetuadas do PGBL são dedutíveis do imposto de renda, da pessoa física até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável. Até trouxe um quadro comparativo para vocês verem como funciona isso. O imposto só é cobrado quando ocorre o pagamento na renda ou no resgate. Então, futuramente, caso vocês queiram resgatar, é tributado o imposto sobre o valor. Ou caso queiram desfrutar de uma renda futura, também no caso, o imposto só é cobrado nesse momento. A alíquota pode chegar a apenas 10% para quem optar pelo regime regressivo e permanecer no plano por mais de 10 anos. Se o plano for VGBL, o imposto só incide sobre a rentabilidade, como a gente passou agora há pouco no filme. Como é que funciona o progressivo e o regressivo? O progressivo, pessoal, ele obedece a tabela progressiva mensal do imposto de renda, de acordo com as alíquotas. 7,5%, desde isento a 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Está certo? E com as respectivas parcelas deduzidas. No ano exercício de 2011, acima de 4.087 reais mensais, a alíquota já é 27,5%. Na tabela regressiva é um pouco diferente. A tabela regressiva é o seguinte. Até 2 anos, você tem uma alíquota de 35%. O que é esses 2 anos? Esses 2 anos é da entrada do plano. Vamos supor que nós fazemos um plano de VGBL agora para você deduzir o imposto de renda. Automaticamente, você ganha 27 mil%. Mas se você tirar com 0 a 2 anos, a alíquota é 35%. É o incentivo do governo até que permaneça o plano mais ao longo prazo. De 2 a 4 anos, cai para 30%. De 4 a 6 anos, cai para 25%. De 6 a 8, cai para 20%. De 8 a 10, cai para 15%. E acima de 10 anos, ele cai para 10%. Então, também, acima de... nós costumamos dizer nós costumamos dizer que acima de 4 anos, ele já é mais viável do que o progressivo. Porque o progressivo é 27,5%. Na hora que os senhores resgatam, automaticamente, é tributado 15% como antecipação e 12,5% no ajuste. Correto? Esse aqui, acima de 4 anos, já é 25%. Independente da tributação ser exclusiva, já é menor do que os 27,5% da tabela progressiva. Agora, se puder ficar 10 anos, é o melhor dos muitos. É um negócio muito bom. Bem, eu trouxe para vocês aqui também como é que funciona uma pequena página da declaração do imposto de renda com uma simulação básica. Sem o plano de previdência. Ok? Então, está aí. Uma pessoa que tem hoje 240 mil reais ano de rendimento tributável, renda bruta anual, que contribui para o INSS 4.279 reais, com 3 filhos, 3 atendentes, totalizando 5.191. A base de cálculo dela, após as deduções, após as contribuições do INSS e os dependentes, cai para 230 mil. Não contribuiu para a previdência complementar, então a base de cálculo continua 230. Aplica-se a alíquota de 27,5%, com resultado de 63 mil reais. Reduzindo a parcela que ele tem direito, ele pagaria de imposto 55.454 reais. Aqui, no caso, é com a contribuição para a previdência complementar. É a mesma conta, a mesma soma, só que aqui, a contribuição para a previdência complementar, ele foi até, ele contribuiu com 28 mil e 800 reais. Ele foi até 12% do seu limite permitido por lei. É o que ele pode deduzir. A base de cálculo dele, caiu, a base 2, de 201 versus 230 do primeiro exemplo. Aplicando-se a alíquota de 27,5%, deu 55 mil de imposto contra 63. Reduzindo a parcela de direito, caiu para 47 mil reais. Ou seja, deu uma diferença de 7.920 reais de imposto para pagar. Então, ou seja, é um dinheiro que você deixa de pagar agora para o governo e que você pode desocruir de uma renda futura. O que eu oriento? Se puder ser feito um revicinho, é melhor ainda. É certo? Porque se você deixa de pagar 27,5 agora e paga só 10 quando resgata, então você tem um ganho fiscal muito grande. Ok? A diferença não paga de 7.920 do imposto de renda representa 27,5% do que o cliente terá investido. Então, ou seja, você investiu 28.800 reais e teve um ganho praticamente a vista de 7.920 reais. Ou seja, você deixou de pagar. Então, sobre 28.800, você ganhar 7.900 é algo assim diferente. Alguma dúvida aqui, pessoal? Querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Sim? Nesse plano que vocês têm para deixar para essa taxa de imposto está aqui? Então, nós temos várias taxas de... Como é que é o nome? Desculpa. Márcia. Márcia. Márcia, nós temos várias taxas de administração só de acordo com os valores. Eu não trouxe nada de tabela, técnica, nada. A intenção nossa não era entrar na área comercial, era mais entrar na área simulação, na área explanação para vocês. Sobre o resgate? Não, sobre o nosso resgate no futuro não tem taxa. É porque alguns planos, eu sei o que você quer dizer, alguns planos têm um castigo de saída, né? Uma taxa dependendo do plano. O nosso plano hoje, ele tem, se você resgatar com dois anos, me ajudei, de uma 0,2, né? Se me falo de memória, por aí, né? Acima de dois anos, ele não tem nenhuma penalidade, nenhum pênalti, como assim por dizer. Eu falo. Eu falo. do que o que ele está nessa conta. A outra tabela mudaria também, ou acompanharia também essas faixas, e uma diferença seria ainda maior do imposto que não foi recolhido. Difícil, entender? Não, mas olha só, a parcela de induzir é justamente isso. Ali. Não, porque na realidade, ali está 27,5 sobre 230. Sobre 230 e aqui sobre 201, porque eu consegui desnuzir a base. Só que na realidade não é 27,5 sobre 230. Nesses 230, tem uma faixa de isenção, tem uma faixa de 7%, 7,5, tem uma faixa de 15, então não vai ser 27,5 de 230. É isso aí. O imposto de renda não vai incidir 27,5 sobre 230. Então, o imposto de renda, ele vai incidir de acordo com essa tabela progressiva que eu acabei de apresentar aos outros. 27,5. É isso aqui, na realidade. Na máxima, 230 tributou 27,5. A gente ganha mais de 4,5 mil por mês. Esse aqui, cabe a mensal, tá? Isso aqui significa que se você ganhar acima de 4,080 mensal, entendeu ou não? É porque é o seguinte, se eu ganho 22 mil reais por mês, até 22, na verdade, até 25, não tem nada. Não, não, não é isso não, é o total, não, não, é o total. Não, é o total. Se você ganhar 22, você está na tabela de 27,5. É isso aí, não é o imposto de renda? É isso aí. Não. É a parcela deduzir, é a parceria. É. A parceria é deduzir. Isso aqui, Fábio, são ganhos mensais, tá certo? Então, vamos supor, para contribuintes que ganham por mês, 1.600 reais, é exemplo. Para quem ganha de 1.600, 2.400, 6.600, a alíquota é 7,5. Bom, então, se um contribuinte ganhar 2 mil reais, a alíquota dele vai ser 7 mil por cento, meses, tá certo? No caso de vocês, acima de 4 mil reais, a alíquota de vocês é 27 mil por cento. Não, não, tem que ganhar. 27 mil. Desde o primeiro real. Esse é o nosso problema que a gente tem, por exemplo, com a remuneração que você tem do eleitoral, por exemplo. Ela vai direto para 27 mil porque ela soma com o total que você ganhou durante o ano. É, não, mas não é. Mas não é. Exatamente. As partes da redução são mensais também de acordo com a renda mensal do conteúdo. Exatamente. Se eu ganho 4, deduzir 756. Mas se eu ganho 40, também deduzir 756. Isso. É isso. Agora eu tinha uma dúvida, por exemplo, no caso que a maioria dos colegas que costumam ter é restituição. Certo. Esse valor será lá naquela, na outra tela. A restituição vai aumentar, não é isso? Não, na tela seguinte. Aí, aí. Ah, não é? É. Você vai aumentar a restituição porque você deduz da base de cálculo a contribuição previdenciária. Exatamente. Então você vai ter uma restituição maior. Maior, exatamente. É isso mesmo. Se você tem alguma restituição, a dedução nossa vai aumentar ainda mais essa diferença de vocês. Do imposto a restituir. Exatamente. a gente tem um problema de taxação direta na fonte em cima de tudo. E a gente acaba quase que todo mundo que a dor tendo devolução no poder. É. Ah, sim. Você tem uma retirada forte em cima de tudo que... É. Entendi. Então aumenta a restituição porque você vai direto na base de cálculo 1 lá em cima. É isso mesmo. Hoje, até responder a tua pergunta, Márcia, eu vou um pouco mais a fundo. Conversei com o José Antônio que é o gerente da agência. Nós temos a intenção de desenhar, doutor, um plano exclusivo para associados da MAERJ. Tá certo? Uma taxa de administração menor que tem. Doutor, eu estou falando que há 500 casos por mês. Na verdade, esses 500 casos que eu vou entrar na minha reserva 490 mil. Sim. Eu sei. É isso? Não, exatamente. Essa taxa, na verdade, não é taxa de administração. Ela chama-se taxa de carregamento. Eu não entrei em detalhes porque foi muito rápido a solicitação da visita pelo José Antônio porque a gente foi tudo muito corrido. Mas a ideia que nós temos é de criar um plano para a MAERJ que vocês tenham uma taxa de carregamento hiper, ultra, mega reduzida. Tá certo? E que vocês tenham um fundo de uma taxa de administração menor, a menor que nós temos, mas só para quem é associado da MAERJ. Se você fosse fazer um plano por fora em qualquer agência do Bradesco, é um valor. Se você fizer pela MAERJ, o valor é outro. A gente consegue para vocês um benefício maior para vocês serem associados. Existe. Existe. As portabilidades, Márcia, elas são regulamentadas por lei e ela pode ser feita em qualquer momento. As portabilidades de planos de previdência de uma instituição para o Bradesco, elas não têm ônus, nem de imposto de renda e nem de carregamento, nada. Não paga nada. Se lá você tem, por exemplo, R$100 mil e R$1 centavos, vem para a gente aqui no mesmo dia R$100 mil e R$1 centavos. Ok? Inclusive, a intenção nossa é desenhar um plano sim para a MAERJ, mas as portabilidades, elas não precisam esperar o plano para poder vir. Caso vocês queiram ter uma rentabilidade melhor sem o plano ainda estiver pronto, porque esse plano, na verdade, nós precisamos blindá-lo. Porque é um fundo que acaba sendo um fundo fechado, exclusivo para os senhores. A intenção nossa, junto com o Zé Antônio, é criar algo especial para vocês. E a gente pode fazer isso. Mas se vocês quiserem trazer alguma portabilidade ou tiverem interesse, podem procurar tanto o Zé Antônio quanto o Fábio, que ele é o supervisor regional aí que cuida dessa região. E também a Flávia, que é a nossa consultora aqui na agência do TJ. Ou também qualquer um dos gerentes que pode atendê-lo. Oi? Em comparativo, seria a questão de você processos para que a gente é a mídia, se tem um programa, não está. Para onde tem a senhora que você é a assinatura? Sim. Mas a gente pode às vezes, por exemplo, ali para a casa de uma situação, pode ter emprego de 2% para a casa. O que a gente quer passar para vocês... Não, não vou deixar falar. Não, fica à vontade, Zé. Obrigado pela... Obrigado pela... Eu gostaria de contar que o Zé vai ficar muito. Sim. E que na realidade, Zé, não dá ainda para a gente passar o plano, mas com certeza vai ser um negócio muito atrativo. O que a gente quer passar para vocês também é o seguinte, será que lá, Márcia, independente da instituição, qual plano que você está? É no regressivo? É no progressivo? Então, nós temos uma consultoria especializada para atendê-los. Esse exemplo que o Zé deu do extrato, o Zé deu do extrato de você fazer um comparativo, não é só questão de rendimento, não, se você está ganhando mais ou menos, é questão se você está no plano certo de acordo com o teu perfil. Qual é a sua intenção de resgatar? É resgatar mesmo? É deixar para um filho? É deixar para alguém esse dinheiro? Qual é a intenção? Poxa vida, João, a intenção minha é daqui, não é aposentar, mas daqui a 20 anos, 18 anos, comprar um carro para o meu filho que acabou de nascer. Bom, 18 anos comprar um carro, qual é a sua tributação? Eu estou nessa aqui, então, não vale a pena. Eu estou nessa, vale a pena. Porque se você está guardando dinheiro para o futuro para resgatar, para comprar algum bem para alguém ou para você mesmo, a alíquota tua vai cair com o tempo. Então, lá na frente, você vai pagar menos imposto na hora do resgate. Então, é isso que a gente quer prestar para vocês, fora a parte de rendimento e ganho, é essa consultoria aí especializada que tem dentro de cada agência da Bradesco Vida e Previdência. Especialmente no TJ. Ok? Bem, mais alguma pergunta? Fique à vontade. Planejamento sucessório. Os planos de previdência complementar não estão sujeitos aos processos de inventários. Planejamento ou distribuição dos recursos em vida, redução de desgastos nos relacionamentos familiares, rapidez no processo de transmissão do patrimônio, economia dos custos de transmissão, do imposto de transmissão de causa-mortes, custo judicial e honorários advocatícios. Os planos de previdência, tanto o BGBL quanto o PGBL, eles não entram em inventário. Porém, nós orientamos nossos clientes que isso obedeça a legítima. Nessa área aí da parte de beneficiários. A vantagem que nós temos em relação a outros fundos de investimento, isso não é verdadeiro que qualquer previdência privada no país, é a rapidez da transmissão desse numerário para o beneficiário. Devido ao processo para entrar em inventário, hoje nós conseguimos disponibilizar a renda para o beneficiário, caso venha a acontecer alguma coisa com o participante, no máximo em torno de 15 a 20 dias o dinheiro já está na conta. Ah, não tem conta. Então, a gente faz um cheque administrativo e a pessoa também sai com esse cheque administrativo sem ônus, sem problema nenhum. Ok? Só uma observação, uma curiosidade. quando um plano está nesse fundo aqui, que começa com 35%, vamos supor, Marcia, que você fez uma contribuição lá no ano de 10 mil reais. Ok? Se você resgatasse nesse mesmo ano, você pagaria 35%, ou no ano seguinte também. Mas, caso ocorra a sua falta, os beneficiários pagam no máximo 25%. Está certo? Quando um fundo está num regime desse aqui, qualquer, se vem acontecer a falta do participante, o beneficiário paga 25%. Ele não entra na alíquota 35%, 30%, é 25%. Ah, mas se eu tiver com 10 anos, ele paga 10%. É só se você estiver acima dos 30%. Automaticamente ele baixa para 25%. Ok? Já na progressiva, não. Ele vai obedecer aqui os 27,5% mesmo. Bem, proteção patrimonial. antes de eu entrar nessa parte da produção patrimonial, vou apresentar para vocês esse outro vídeo que mostra um pouco do que a gente falou, tá, Marci? Em relação, até algumas luzes de vocês aí em relação a como funciona isso, né? A parcela, deduzir, enfim. Você já notou que todo ano o leão te persegue enfurecido como se você fosse a última criatura comestível da savana? Ah! 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 Pois então, aqui vão algumas dicas de como acalmar o leão. Ou, menos imposto no presente é igual a mais renda no futuro. Olha, não adianta trazer amiguinhos para confraternizar. Nem oferecer presentinhos apetitosos. O leão é um cara sério. Ele está interessado em números, recibos e porcentagens. Se você não quer papo nenhum com ele, provavelmente faz a declaração simplificada e assunto encerrado. Mas se você faz a declaração completa, daí a coisa, quer dizer, a conta é diferente. Como matemática é um papo muito chato, vamos pensar em um bolo de aniversário. Esse bolo representa seu rendimento bruto anual. Bolo bacana, cheio de recheio, ano bom, e o leão lá, doido para comer seu bolo todinho. Mas você é um cara inteligente, organizado, e vai abatendo as despesas com educação da garotada, saúde da família, terapeuta da patroa, seu terapeuta para rebater o terapeuta da patroa. Mas ainda assim, a parte do leão continua grande, não é? Mas você sabia que se você tiver um plano de previdência privada, você pode deduzir as contribuições na declaração do seu imposto de renda? E isso diminui consideravelmente a fatia do leão, aumenta a quantidade de bolo que sobra para você e sua família e ainda prepara um futuro mais tranquilo. Se você tiver acompanhando a metáfora, é bem simples. Bom negócio, certo? Ninguém aqui está querendo enganar o leão, não, que a gente quer chegar em um acordo com ele. Então faça um plano de previdência privada Bradesco que deixe todo mundo satisfeito, pelo menos até o ano que vem. Para saber mais e simular um plano ideal para você, use os simuladores do site ou do aplicativo Seu Futuro e seu iPhone. Eu gosto também de forma bem simples. Esses vídeos, inclusive, depois eu vou disponibilizar também, doutor, tanto o vídeo 1 como o vídeo 2 para vocês tirarem qualquer dúvidas em relação a esse tipo de plano. Bem, antes de entrar em proteção patrimonial, eu mostrei aquele vídeo porque ele mostra praticamente o resumo do que eu acabei de falar. Realmente, o que vem de encontro a necessidade nossa. A intenção nossa não é querer passar o leão para trás. A intenção nossa é fazer um acordo com ele para que a gente também fique com uma parte dessa fatia do bolo. Bom, os planos quando convertidos em renda não são passíveis de alienação ou penhora, pois os benefícios apresentam natureza alimentar. O titular pode ter aos beneficiários a qualquer momento. O PGBL possui natureza previdenciária e não patrimonial. Não precisa ser incluído na declaração de bens. O que vem a ser isso? Quando você contribui com o PGBL, quando você investe em PGBL, na sua declaração de renda, é diferente onde você aloca o seu VGBL. No PGBL, você coloca como pagamentos e doações efetuadas para você poder fazer a dedução. O VGBL, ele não é dedutível. Então, ele entra na declaração de bens e direitos. Ok? Mas, João, no VGBL, eu não ganho dedução. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, também, a longo prazo, quem tem interesse de fazer um investimento a longo prazo, o VGBL é um grande investimento. Está certo? Nós temos várias e diversas modalidades de investimento. O VGBL, hoje, ele é um fundo de investimento exclusivo, ele está na carteira de um fundo de investimento exclusivo, mas a nomenclatura dele, por lei, é tratada como um seguro de vida, de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. Então, legalmente, ele não é um fundo de investimento, ele é um seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. É igualzinho o VGBL. Enquanto está se investido o dinheiro, não tem nenhuma tributação em cima. Só que a diferença é que quando você resgata, você paga imposto apenas sobre o que rendeu, e não sobre o valor aplicado. A Bradesco de Previdência agradece a participação de vocês. Aqui está o contato do José Antônio, que é o nosso oriente-geral do Bradesco. Coloquei aqui o telefone da agência do TJ. O meu contato também com o superintendente dessa unidade aqui que cuida do centro do Rio de Janeiro e também o meu telefone. Pessoal, eu estou aberto a qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. A gente está à disposição. Só uma questão. Sim? Por favor, na verdade, vocês não têm um VGBL único. Vocês têm vários nós temos várias carteiras de investimento. João, lembrei porque esse nome é diferente, não é João? É importante, não é? Bom, na verdade, João, você pode optar, está certo? Se você é um investidor mais conservador, você pode optar por 100% de renda fixa. Mas, João, quanto que rende isso aí? Nós temos todas as lâminas de rentabilidade, não trouxe aqui, está certo? Que aí, depois, com o consultor, junto com os gerentes, a gente pode estar passando para você. se você é um pouco mais agressivo, você pode ir para 15% em renda variável, aí nós mesclamos 85% em renda fixa e 15% em ações. Aqui nós colocamos 70% em renda fixa do seu dinheiro e 30% em ações, 60% a 40%, se você for mais agressivo ainda, 51% a 49%. Você é esse louco aqui? Então, então, você pode estar, nós temos vários clientes aqui. Na verdade, João, você é louco e controlável, então você é como eu, porque eu também tenho esse fundo aqui. É altamente conservador. Ah, é? Não, você é muito parecido, até o nome, porque fora o nome, eu também aplico em 51% a 49%, eu sou fã desse fundo. Na realidade, quando é longo prazo, a gente aconselha, eu, no caso, uma opinião particular minha, eu prefiro. Isso é uma característica da renda variável, longo prazo vai sempre... Exatamente. Você melhora que a renda fixa. Você elimina o risco do sobe o défico do mercado. A gente não orienta, o que a gente faz para o cliente é abrir a carteira e mostrar para o cliente a rentabilidade, o histórico dos últimos 12, 24, 36 meses, 48 meses, e o cliente opta pela opção aqui, ele opta pelo que ele quer, ele fala, eu quero isso aqui, renda fixa, porque meu interesse é tirar daqui dois anos, eu não quero ficar sujeito à volatilidade do mercado no prazo tão curto. Então, ele fica à vontade, ele pode optar pelo renda, ele pode fazer a opção pela renda fixa. Ou então, se a intenção dele é tirar daqui 10, 15 anos, independente da volatilidade, querendo correr o risco de ganhar mais, ele também pode escolher essa opção de 51, 49. Ou então, se não for tão agressivo como você, João, ele também pode escolher com 15% de renda variável. Mas esse, esse, se você chegar, é só para a maestra, é só uma configuração? Não. Cada um pode estabelecer... A carteira vai ser isso aqui, vocês podem escolher qual plano que vai se encaixar de acordo com o seu perfil. Então, você pode muito bem ir para o renda fixa, o João pode ir muito bem para o 51, 49, você pode escolher independente aí. O que muda internamente para nós, onde vamos aplicar o seu dinheiro? Em ações, um percentual em ações ou não, mas para vocês, o fundo seria o mesmo. O que alteraria seria a taxa de carregamento e de administração, é isso? É o que nós vamos colocar para vocês, a sua taxa de carregamento mínima e uma administração. Carregamento, carregamento, na realidade, hoje, é difícil, Marcio, falar para você o que oferecer, porque está fora do nosso alçado esse desenho, mas a gente quer fazer para vocês o melhor dos mundos, sim, no que diz respeito à previdência privada, para que vocês se beneficiem e que vocês escolham a gente como principal como principal instituição de vocês para colocar os seus planos de previdência. Vídeo é todo o histórico que eu acabei de passar também em relação à Bradesco Vida e Previdência e até mesmo pelo fato de a gente ter uma empresa separada que cuida exclusivamente desse segmento. Mas o que pode ser alterado é isso, é carregamento e administração, o resto, aí cada um vai fazer o que é. Aí cada um, exatamente, é isso mesmo, doutor. E, na verdade, o carregamento e a taxa de administração, por mais mínima que ela seja a diferença, por mais suave que seja, a longuíssimo prazo, que é um plano de previdência, dá uma diferença muito grande. Na hora que você coloca para 12 meses, ah, mas se o meu aqui rende, se lá rendeu, se aqui rendeu 200 reais, 300 reais, é pouca diferença, mas você começa a colocar em dois anos, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte anos, aí você vê que a diferença do juro composto, o juro sobre o juro, essa diferença é muito grande. Então, a intenção nossa é trazer para vocês o rendimento com a menor taxa possível de administração, para que disso vocês usufruam na melhor rentabilidade. Bom, eu trouxe aqui também, doutor, eu trouxe aqui uma ficha simples, com nome, telefone e e-mail de quem está presente, porque a intenção nossa também era sortear três pequenos presentes da Bradesco Vida e Previdência, aos participantes que aqui estão, que é esse conjunto de caneta costurada em couro da Bradesco Vida e Previdência para os senhores, tá? Então, eu gostaria que quem tivesse presente pudesse preencher essa fichinha para a gente poder fazer esse sorteio. Desculpa, ele não colocou um dinheiro para esconder, ele contribuía desde 89, aí o juiz entendeu que como era um plano de previdência estruturado, mesmo ele ainda não tendo ainda disparado a renda, entendeu que era uma reserva dele para a costadoria dele e também não fez a penhora. Aí vai também no entendimento, né? Bem, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, obrigado pela atenção, independente da apresentação, a gente está à disposição de vocês através da agência Bradesco aqui do TJ, para tirar qualquer outra dúvida que venha aparecer em relação à situação aqui da Previdência, tanto no PGBL quanto no VGBL. Ok? Zé, por favor. Oi. Oi, vocês já pretendem apresentar para a gente já esse plano que vocês estão estudando ainda esse ano para possibilitar que a gente já faça um aporte até... Doutor, eu vou mais... O prazo parece que, inclusive, para esse efeito, avança o ano que vem, né? Antes da declaração do imponimento. Na verdade, vocês têm, se quiserem, vantagem de tributação fiscal para 2013, tem que fazer até dia 30 do 12 de 2012. mas a intenção nossa é no máximo dentro de 10 ou 15 dias eu já vim com a resposta pronta desse plano. Eu não posso demorar porque... Time is money, ainda mais hoje dentro... Como o senhor disse, o mesmo disco, o tempo já passou rápido, né? Então, um mês, não dá, já estamos em dezembro. Eu quero até o final de novembro trazer para vocês um plano já estruturado aí para quem é o único e exclusivo sócio da AMAERJ a participar desse plano. Tá? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a AMAERJ, a pessoa do desembargador Claudio Delorto, agradecer a todos os magistrados presentes por nos concederem esse espaço e também o tempo dos doutores aí que eu sei que é uma agenda aí bem concorrida e bem apertada. Então, muito obrigado em nome do Banco Bradesco. Eu queria fazer só uma ressalva nós temos dentro da nossa agência para aqueles que ainda não a conhecem nós temos um espaço exclusivo um espaço um espaço específico destinado aos magistrados. Nós temos três gerentes exclusivos que no caso aqui nós temos presente a Odete o Júlio está ali fora atendendo uma solicitação da doutora Márcia e tem a Rosiane que ficou para atender também as demandas aí do final do dia. São três gerentes os três gerentes mais experientes os três gerentes aí que tem bastante tempo com a gente todos eu não gosto nem de falar gerentes de relacionamento porque na verdade eles são mais do que isso eles são consultores financeiros eles têm aí cursos aí não só o treinamento interno do banco mas também feitos na na FIA na FIP na USP e isso tudo em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também nós fazemos aí temos um convênio com a FGV com a Fundação Getúlio Vargas então toda a nossa equipe está preparada toda a nossa equipe está lá à disposição de todos os doutores aqui presentes e só para não perder a viagem eu sei que hoje nosso assunto é previdência eu sei que a agenda aqui já está no finalzinho mas eu gostaria somente de apresentar que como a gente estava falando de investimento poderia surgir alguma dúvida algum outro assunto nós trouxemos também dois gerentes aqui do Bradesco um na área de investimentos e outro na área de investimentos em renda variável ações eu gostaria somente que o Jorge e o Elton por favor estivessem aqui na frente o Jorge é o nosso gerente do departamento de ações do Banco Bradesco aqui no Rio de Janeiro ele fica na sala de ações de Ipanema o Jorge e o Elton é o nosso gerente da área de investimentos tudo CDB fundos enfim as operações estruturadas o Elton é o nosso gerente da área de investimentos do Banco Bradesco aqui no Rio de Janeiro e está aqui o nosso superintendente ao qual eu agradeço aqui perante a todos obrigado João pela presença obrigado pela palestra e mais uma vez muito obrigado a todos pela presença e pelo espaço a nós concedidos obrigado quero agradecer a todos os representantes do Bradesco e os colegas magistrados que estiveram presentes dizer que esse material ficará disponível no nosso site e que tão logo tenhamos a proposta vamos fazer a divulgação desse fundo exclusivo que é oferecido pelo Bradesco para o exame dos colegas muito obrigado e aí e aí Obrigado.